Então, por favor, gente, parem de compartilhar notícias enganosas que vocês não sabem. Aquela moça não era nada do meu irmão e ela está em estado grave no hospital, tá? Então, por favor. Olá, seja bem-vindo ao canal Crente Ligado. Se você for novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E deixa também aquele like. Sem enrolação vamos agora para o conteúdo deste vídeo. Esclarecimento da irmã do pregador Lázaro. Nesse esclarecimento a irmã do pregador pede para não ficar fazendo comentários sobre ele por ele ter família e muitos gostarem dele. Diz ela que o irmão Robson Lázaro estava no interior na cidade de Conchal, Mojimirim, onde ele acostumava pregar. Nesse esclarecimento ela diz também que o pregador Robson foi pegar uma carona onde a moça perdeu a direção e colidiu de frente com um ônibus. Ela pede por favor, parem de compartilhar notícias enganosas que vocês não sabem. Aquela moça não era nada do meu irmão e ela está em estado grave no hospital. Confira no vídeo agora. Bom dia, eu queria deixar esclarecimento aqui para vocês, tá? Todos sabem que o meu irmão faleceu. Quero agradecer a todos que colaboraram, que ajudaram, que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. E quero pedir para vocês não fazer comentários desnecessários, tá? Porque ele tem família, tem muitas pessoas que gostam dele e isso acaba prejudicando e magoando os familiares. Estamos indo agora para o velório, culto fúnebre, tá? Vai ser lá na igreja. A gente postou o cartaz, vou postar aqui de novo. E vou esclarecer para vocês. Meu irmão estava no interior, na cidade de Conchalmo, de Mirim, Araras, que ele costumava pregar. Foi pegar uma carona. A moça perdeu a direção ao ultrapassar um astra, bateu nesse astra e acabou colidindo de frente com o ônibus, tá? Então, por favor, gente, parem de compartilhar notícias enganosas que vocês não sabem. Aquela moça não era nada do meu irmão e ela está em estado grave no hospital, tá? Então, por favor. Antes de encerrar este vídeo, tenho algo muito importante para te falar. Se você que está vendo este vídeo gosta de estudar a Bíblia, temos aqui o que você precisa. Em todos os nossos vídeos deixamos no primeiro link da descrição. Uma apostila de hebraico bíblico e cultura judaica para enriquecer o seu conhecimento bíblico. Essa apostila é indispensável para você que gosta de estudar a Bíblia. Clique no primeiro link da descrição e faça o download dessa apostila que irá abençoar para sua vida e seu ministério. Quer receber nosso conteúdo em primeira mão? Clique no primeiro link da descrição e se inscreva no nosso canal do Telegram. Fazendo isso você será avisado de todos os nossos conteúdos em primeira mão. Fique com Deus e até o próximo vídeo.